Do outro lado Existe um lugar Que só os santos poderão morar Lá celeste Onde as tristezas Não vão incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Quer estar pronto Quando Ele nas nuvens Aparecer para mim Não quero mais me iludir Com as coisas Que o mundo oferece para mim Eu vou para o céu Para o céu de luz Viver com meu Cristo Jesus Não quero mais Ficar aqui Com Cristo Eu quero subir Com Jesus Cristo Eu quero ir Eu vou para o céu Dores Dores Lamentos Tristezas Não vão incomodar Os santos salvos que ali vão morar Para sempre Quero estar pronto Com o céu de luz Com o céu de luz Meu Cristo Com o céu de luz No vão Não vão Amém. Amém.